Música 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 Bom, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não vou tentar. Eu vejo o corredor na praia. Aqui eu vejo o corredor. A praia, a praia ou a praia? É um metro, um metro. Tem uma velocidade, né? Tem uma velocidade. Tem uma velocidade. Um metro? Um... Um... Como você pode ir, como você pode ir? Um pincel. Um pincel, um pincel. aqui em 10x ap 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 eu pensei ap 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 aqui ap 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 Não, 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 não. O que? O que? O que? 12 páginas A gente não conseguiu. O que é isso aí? Não está no 불hiar. Vuelve aí, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Passar, gol! Vamos, vamos! Vamos. É a forma de jogar. O que é isso? Obrigado O que é isso? E aí